Olá pessoal, voltei aqui de novo. Então pessoal, olha, ontem eu fiz o vídeo com a folha, né? Eu fiz a folha. Agora hoje eu vou mostrar o copo de leite, vou ensinar a fazer o copo de leite agora, tá? Nesse vídeo agora, tá bom? Então, eu vou fazer a flor do copo de leite, essa é a folha, tá bom? Então, ó, eu peguei assim um coração também, né? Mesma coisa da folha, um coração. Aí você pode pegar a cor que você quiser, pode ser branco, pode ser verde, não, verde não pode. Pode ser branco, pode ser vermelho, porque eu vou pintar ela de vermelho, né? Então pode ser vermelho mesmo, pode ser branco e pode ser amarelinho mais clarinho e pode ser até um amarelão. Pode ser até um amarelão, como fala, amarelo ouro, tá? Então eu peguei aqui um pouquinho de tinta, carminho, pode ser carminho ou pode ser lácta, magenta, tá? Pode ser a cor que você achar melhor. Essa daqui é carminho, tá bom? Então vamos passar aqui. Então a primeira coisa que eu faço, peguei o coração e recortei um coração, né? Aí eu vou pegar esse coração e vou trabalhar nele aqui, ó, igualzinha a folha, igual a gente fez com a folha, tá? Ó, a gente vai trabalhar nele. Gente, não repara minhas unhas não, porque eu tento fazer vários copos de leite aqui, eu tô pintando de verde, então tá sujando tudo a minha mão, tá? Ai, carminho, põe uma luva, não sei trabalhar com luva, não sei, não gosto. Eu não gosto de jeito nenhum de trabalhar com luva. Prefiro sujar minha mão. E aí depois eu sujo com a... Sujo com a tinta. Depois eu sujo com a cola, aí fica uma coisa linda. Aí fica aquele cascão. Então, gente, olha, você que tá chegando aí agora, que tá pegando um bonde andando aí, não sabe do que se trata, ontem a gente fez aqui a folha do copo de leite, hoje eu tô fazendo a flor. E no próximo vídeo vai ser o arranjo montado, né? Aí eu vou montar o arranjo e vou mostrar pra vocês como ficou o arranjo pronto, tá bom? Então deixa uns likes aí pra me ajudar, se inscreve no meu canal, seja muito bem-vindo a todos vocês que estão chegando aí. Você que já é, já é inscrito já há algum tempo, né? Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, tá? Então deixa um like aí pra mim, não se esquece não. Meu canal esses dias tá assim bem ruim, viu? Tá bem ruim meu canal. Então eu preciso contar com a ajuda de vocês, gente. Aí você deixa um comentário bem legal aí. E mesmo se você não gostou, se você tem uma outra técnica, passa pra mim aí nos comentários, tá bom? Então aí ficou assim, né? Essa flor aqui. Na flor do copo de leite. Então o que eu vou fazer? Vou mostrar aqui agora na mesa. Mostrar aqui na mesa. Então eu tenho essa tita aqui, eu tenho aqui o secante de cobalto, né? Que eu mostrei ontem pra vocês. Eu vou colocar um pouquinho só aqui na tampinha. Só uma gota mesmo. Aí eu vou molhar assim, ó. Aí ela chupou assim, ó. Olha lá, ela chupou um pouquinho, ó. Né? Aí eu vou aqui, ó. E faço isso aqui, ó. Primeiro eu vou nas laterais aqui. Carne, que técnica é essa? É com tinta óleo, tá, gente? É tinta óleo. Pode ser da Gato Preto, Acrilex ou qualquer uma outra. Se você quiser fazer também com tinta... Não pode ser com tinta acrílica, não. Porque a tinta acrílica, ela não... Ela não dá um acabamento igual essa daqui, não, viu, gente? Não dá, tá? Eu faço com os dedos, tá? Mas como tá aqui na frente de vocês aqui, é chato fazer. Ontem eu fiz com as mãos, né? Fiz com a mão aqui na frente de vocês, mas sujou muito e ficou muito feio. Então, você faz com a buchinha. Aí você vai fazendo isso. Gente, daí você amassageia bem ela, ela fica tão bonita. Fica parecendo de verdade o copo de leite, tá? Ó, fica parecendo de verdade. Você pode passar bastante. Se você quiser fazer só, assim, uma nuance, também dá. Mas eu quero passar bastante. Eu quero que o meu copo de leite fique bem vermelho. Porque existe copo de leite vermelho, né? Então, eu fiz vários aqui. Tô fazendo vários. Branco, amarelo. Tô fazendo... Como fala? Amarelo, branco e, assim, quase que laranja. Assim, um laranja bem forte. Eu vou fazer uma laranja aqui pra vocês verem. Mas não é feito com laranja, não, tá? É nessa mesma tonalidade aqui, ó. Nessa mesma tonalidade. E usando... Essa mesma tinta. Só que depende do... Depende... O resultado depende muito do... Da cor do seu EVA, tá? Se o seu EVA for vermelho, ele fica bem bonito. Tá? Se você... Já passar no branco também. Então, cada tonalidade... Cada tonalidade do EVA... Você passa a mesma tinta e ela vai dar diferença, viu? A mesma tinta ainda dá diferença. Tá? Aí. Então, é isso. Aí, eu vou dar uma esperada de secar, porque eu passei um pouquinho de secante de cobalto pra ele... Você viu que eu só molhei a pontinha, né? Que eu mostrei aí, né? Só molhei a pontinha. Então, agora eu vou esperar ele secar. Até... Você faz de um dia pro outro. Que daí no outro dia já dá pra você manusear bem, né? Com a tinta, assim. Já dá pra você pegar e manusear. Às vezes fica em algum lugarzinho sem passar. Você dá uma olhada, viu? Porque depois que eu faço, que eu vou olhar... Então, é melhor você olhar antes. Ó, pra ver se não tem alguma coisa aparecendo. Né? Aí, depois eu vou mostrar o arranjo pronto pra vocês. No próximo vídeo. Então, aí... Eu pego um pedaço de papel higiênico, uma toalhinha. Pode ser de tecido mesmo. E aí, eu passo aqui no secante e dou uma limpada na mão aqui, ó. Dou uma limpada na mão. Então, a folha a gente já fez ontem, né? Então, ela já tá aqui quase que seca. Quase não, ela tá seca já. Aí, ó. Ela já tá secona, ó. Olha como ficou. Se você quiser passar uns pinguinhos brancos aqui, você põe. Se você não quiser... Aí, ó. O secante ajuda você a limpar a sua mão, ó. Tirar o grosso, ó. E ajuda você a limpar a mesa também, ó. Então, eu vou deixar aqui secando. Ó, ajuda você a limpar a mesa também. Ó. Aí, você vai... Agora, nós vamos montar ela. Então, aqui eu já te ensinei como fazer o vestido, né? Então, eu já tô com uma seca aqui, ó. Ó essa aqui como ficou, ó. Essa ficou com uma tonalidade diferente que eu passei menos, né? Eu passei menos pra deixar com um tom assim, ó. Achei tão bonito, né? Ó. Achei bonito esse tom. Então, aí, já ensinei você a fazer o vestido. E aí, o que você vai fazer? Você vai pegar a cola. Digamos que a minha já secou, né? Você vai pegar a cola e vai passar aqui, ó. Assim. E assim, ó. E aí, você vai colocar o seu vestido, ó. Vai fazer assim, ó. Aí, você vem com essa outra parte aqui e põe assim. Porque eu quero um copo de leite mais fechado, tá? Se você quiser ele mais aberto, aí você deixa ele mais aberto. Abre mais ele, tá? Aí, você vem aqui, ó. Dá mais uma ajeitada aqui assim, ó. Pra ele babada mais ele. Pra ele ficar mais babadinho. Mais babadinho. Mas com cuidado pra você não... Pra você não rasgar, né? Eu sou boa pra rasgar. Às vezes, aparece assim um clarinho aqui, gente. Mas isso aqui não é nada não, tá? Mas daí, se você quiser depois que secar, ó. Porque senão, depois suja tua mão. Aí, você passa de novo aqui assim, ó. Tá? Ó. Aí, você passa de novo se você ver que tem alguma coisa saindo aqui. Tá? Ó. Então, ficou assim, né? Eu achei maravilhoso. Agora, eu vou pegar aqui uma... Vou pegar aqui... Cadê, meu Deus? Onde é que eu coloquei? A mangueirinha. Essa caiu? É... Eu tinha deixado a mangueirinha aqui e sumiu. Ah, tá aqui. Então, olha. Um pedacinho de mangueira, ó. Você pode fazer mais fininho, pode fazer mais grosso e pode fazer dessa grossura. Mangueira de nível, tá? Ó, mangueirinha de nível. Aí, você vai pegar o seu... A sua flor. Vai pegar ela e vai colocar aqui dentro, ó. Eu tô com o olho só, então, eu penso que as coisas que entrou aqui não entrou. Ai, ai. Da hora que eu tô tentando fazer o arame entrar dentro da mangueirinha e o arame entra e eu tiro pensando que não entrou. Outra hora não entrou, eu penso que entrou. Eu tô parecendo aquele bobão. Ai, ai. Aí, eu corto aqui um pedacinho, ó. Eu corto aqui um pedaço. Pra poder aparecer o arame, pra eu colocar esse arame. É... Você pode virar ele aqui assim, né? Esse arame. Você pode virar. Mas como eu tô colando ele aqui assim, ele tá bem coladinho aqui assim. Então, eu não vou passar, não. Virar, não. Porque daí eu pego esse pedaço de arame aqui e coloco na gila, né? Eu enfio na gila. Porque se não tiver, fica ruim pra você manusear. Ah, não. Aqui eu vou usar. Então, agora eu vou pegar a fita floral, né? Pegar a fita floral. Passar aqui, ó. Ó, aí você vai enrolando ele até chegar embaixo. Aí você vai passando um pouquinho de cola ou na fita ou na própria mangueirinha. Se você não tiver mangueirinha, você coloca, engrossa o arame com EVA, tá? Pode engrossar com EVA e também não precisa ser muito grosso, não. Porque aqui eu tenho dois tipos de mangueirinha. Eu tenho mangueirinha mais grossa e mangueirinha mais fina. Ele vai passando na fita ou na mangueira. Aí eu vou ensinar pra vocês como você coloca a folha, se você quiser. Porque eu não vou colocar assim. Eu só vou ensinar pra vocês, caso você queira fazer a folha já no caule, tá? Se não, você monta todo o seu arranjo e depois você pega as folhas e vai colocando por fora, embaixo. Aí você coloca uma mais alta, uma mais baixa, outra mais baixinha. E assim, pra ficar embaixo, né, do arranjo. Aí amanhã eu explico pra você. Porque amanhã eu vou montar o arranjo no próximo vídeo. Aí eu explico pra você. Porque daí você não precisa fazer igual eu vou ensinar aqui. Mas se você quiser, aí você já aprende de dois jeitos, né? Beleza? Aí ficou assim o nosso copo de leite, ó. Ó que lindo que ficou. Vamos dar mais uma ajeitadinha aqui nele? Cuidado pra não rasgar, viu? Tem um EVA ali que eu fui fazer ontem, acho que rasguei uns três. Isso aqui, se você quiser esquentar no ferro, você pode esquentar pra ele ficar bem... Torce bem ele aqui, assim, ó. Ó. Virei ele assim, ó, pra baixo. Ó. Ó como ele ficou, ó. Ó. Ó, achei lindo. Achei lindo, maravilhoso. Olha que coisa fofa. Fica parecendo de verdade, olha. Quando você faz com a tinta, tá? E se você esfregar com a mão, igual eu fiz com a folha ontem, ainda fica mais parecido ainda, tá? Fica mais parecido. Aí, o que eu vou fazer? Eu quero pegar essa folha e colocar... Deixa eu erguer aqui. Eu quero pegar essa folha aqui, ó, e quero colocar... Ou você pode deixar ela depois que você colocar todos os copos de leite, dar uma ajeitada nele e tal. Aí, você coloca as folhas por último, né? Aí, você ajeita as folhas assim. Aí, fica tudo... As folhas embaixo e os copos de leite pra cima, né? Mas também, se você quiser, você pode fazer assim, ó. Vou pegar uma... Aí, você faz uma folha menor, né? Faz uma folha menorzinha, ó. Tá? Pode fazer até menor que essa. E coloca... Em cada copo de leite, você coloca um. Aí, você vai aqui, ó. E corta a mangueira de assim, ó. Diagonal, ó. Pra ela ficar com o bico. Ó, ela ficou assim, ó. Tá vendo? Aí, você vai pegar um pouco de cola, jogar aqui, ó. Né? E aí, você vai pegar e vai colocar a sua folha aqui dentro. Aí, ó. Você pega e coloca ela aqui dentro. E aperta, que daí ela tá colocada, ó. Entendeu? Aí, se você quiser passar mais um pedacinho aqui de fita, pra você deixar bem firme ali, o copo de leite. Aí, beleza. Ó. Aí, você vai aqui e aperta mais, ó. Põe um pouquinho de cola. E aperta bem esse cortadinho que você cortou aqui, ó. Pra ele não escapar. E aí, se você achar que... Porque essa fita minha, ela é um verde feio, sabe? Ela é um verde bem feio, ó. Um verde muito escuro. E eu gosto de um verde mais claro, né? Igual da folha lá, ó. Então, aí, eu pego e passo uma corzinha. E faz de conta que eu tô com ela aqui. Mas não é ela, não, tá? Ó. Aí, eu passo aqui, ó. Pra tirar... Pra ficar igual esse caule aqui, ó. Peraí que eu já mostro. Aí, ó. Entendeu? Porque essa cor de fita aqui, ela é muito escura. É um verde muito escuro. Então, como aqui tem um pouquinho... Aí, você pega um pouquinho de secante de cobalto. Mistura na tinta. Pra secar logo, tá? É. Viu? Aí, você vai fazer isso, ó. Com a folha, né? Olha lá. Coisa linda. E aí, também, você pode fazer as grandes, né? Então, você faz até menor que essa. Pra fazer isso aqui que eu fiz, ó. E depois, você põe as outras embaixo aqui, ó. No pezinho dela, ó. Aí, você já enfiou até aqui, mais ou menos, na gila, né? Então, aí, você vê, enfia a folha. Aí, ela vai ficar assim, ó. Vários copos de leite e várias folhas. Né? Olha que lindo que fica, gente. Agora, eu vou mostrar as outras cores pra você, tá? Ó, eu vou erguer aqui e vou mostrar as outras cores. Então, essa daqui, ainda não coloquei a folha, tá? Que essa aqui, eu vou colocar... Olha lá. Ó. Eu não sei se eu faço um arranjo colorido. Fala aí no... Faz assim, ó. Eu vou esperar você responder aí. Eu faço o colorido, com essas cores aqui que eu fiz tudo junto, ou eu faço cada cor separado? Ó. Ou eu faço cada cor separado? Deixa eu mostrar bem de pertinho, assim, ó. Ah, Carmen. Um tá maior, outro tá menor, um tá bicudo, outro não tá bicudo. É isso que é bonito. Esse aqui é o bonito, tá? Ó, o branco. Ó. Ó o branco. Tem alguma sujeirinha aqui, gente? Eu, 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 depois eu vou limpar, tá? Porque a tinta acaba, acaba sujando algum golpe de leite, acaba ficando sujo. Ó aqui. Agora eu vou colocar uma vermelha, ó. Uma bem vermelhona, ó. Viu? Ó. Tá? Então, olha, eu fiz, eu fiz várias brancas, várias amarelas e várias dessa cor aqui, ó. Eu falo, eu falo que é... De todas, de todas que eu gostei mais foi da branca e dessa aqui, olha. Olha que linda que ficaram, ó. Né? Olha aí. Então, elas vão ficar assim. Aí amanhã eu vou montar o arranjo pra vocês verem, tá? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Bye, bye! Tchau, 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 tchau.